O que que é tudo isso? O que que tá acontecendo aqui? Iago, fica calmo, a gente pode explicar tudo pra você. Dita, eu não sabia onde você tava. Foram anos atrás de você, sem saber nenhuma notícia. Iago, a gente pode explicar tudo com calma, irmão. Irmão? Pedro, você não é mais meu irmão. Você é apenas um sem caráter mesmo, né, Pedro? Que só esperou ir embora pra poder se envolver com a minha esposa. Deixa ele em paz, porque ele não tem culpa de nada. Ah, não. Então a culpada de tudo isso daqui deve ser você, né? Ninguém aqui é culpado. A gente apenas achou que você tinha... Ah, claro. E pra honrar a minha memória, vocês dois decidiram se envolver, não é mesmo? Não, não, Iago. Não vem falar que nós somos o vilão da história, não. A gente simplesmente tinha que seguir a nossa vida. O que que você esperava? Juntos, né? A minha esposa e o meu irmão. Que lindo. Ninguém planejou isso. A gente estava sofrendo, irmão. É. É notável. Seja cínico, Iago. Aqui todo mundo sofreu. A gente fez isso pra compensar o teu sumiço. E não queira falar que todo mundo aqui é culpado. Principalmente ela. Nada disso importa. Você não pode ter um bebê desse sem noção. E o que que você tá tentando dizer com isso? Acho que você sabe perfeitamente o que eu quero dizer. Como que você pode me pedir algo assim? Tô aqui, eu tô de volta. Não tenho porquê você continuar com esse cara sendo que eu tô de volta. Não seja sem noção, Iago. A criança não tem nenhuma culpa. Você fica quieto, Pedro. Chega. Deixa que eu resolvo as coisas. Você não pode resolver nada, Gel. A menos que você decida a não ter esse bebê. Ok, Iago. Você tem noção do que você tá me pedindo? Eu tenho noção, sim. Só que a culpada de tudo isso foi você que decidiu ficar do lado dele e acabar engravidando. Eu e você, Gel, somos casados perante a lei. Mas se você quer que as coisas continuem assim, você vai ter que tirar esse bastardo que tá na sua barriga. Se você pensa isso, você tá muito errado. Mas eu não penso mudar de opinião. Eu tenho um ser humano dentro de mim. Eu tenho uma vida dentro de mim. E eu não vou fazer o que você tá me pedindo por nada. Ela é a minha filha, Iago. É minha filha. Ela é filha do meu irmão. E se aproveitou da minha partida pra poder ficar com você e acabar colocando um filho dentro da sua barriga. Você não enxerga. Mas eu não me importo. Eu não vou fazer nada do que você tá me pedindo. Você vai ter que decidir porque eu não vou ficar com uma mulherzinha qualquer. Você escolhe agora entre o Pedro e esse filho bastardo ou a mim. Você é um imbecil. O que foi dessa vez? O que há de errado com você ainda, Niesa? O que há de errado comigo? O que há de errado com você? Como é que você coloca a Gel numa situação como essa? Ela mesma que se decidiu. A se colocar nessa situação quando ela resolveu engravidar do meu irmão. Iago, as coisas não são tão fáceis como parece ser. Pode ter certeza. Eu não me importo. Eles que são o culpado de tudo isso. Eles podiam ter decidido... Não se apaixonar? Iago, eles não são o culpado de continuar a vida deles. Eles são vítimas. Eu não me importo. Os dois me traíram. Eu não faria a mesma coisa com os dois. Ninguém te traiu, Iago. Você sumiu por anos. A gente não tinha sinal de você. O que você esperava? Que todo mundo vivesse o luto eternamente? Não. Eles deveriam me amar e... Eles te amaram. Te esperaram, Iago. Você acha que eles fizeram tudo isso daqui esperando que você fosse voltar? Exatamente. A resposta é não. Olha só. A Gel é a única coisa que você tem na vida. Você acabou de voltar. Você realmente quer estragar tudo o que você construiu. Toda essa amizade. Toda essa relação linda. Esse sentimento que vocês construíram. com bobeira, você está sozinho. Passou todo esse tempo sozinho. Você realmente quer voltar e continuar sozinho, Iago? Gel, você está ocupada? O que você quer, Daniel? Você foi que hoje eu não estou dormindo. Eu só quero falar com você um pouquinho, um momento. Sobre o quê? Sobre o Iago. Olha, tem muita coisa que você precisa saber. Tem muita coisa que a gente precisa te falar. Tem muita coisa que ele precisa conversar com você. Olha, Danissa. Eu acho que eu já ouviu bastante por hoje, né? E eu não estou a fim de escutá-lo mais. Não, mas por favor. Eu acho que a melhor opção agora, nesse momento, nesse caos que está, é vocês dois conversarem. E vocês... Não. Não, Danissa. Você não entendeu. Vou deixar mais claro. Não tem mais nada para mim e o Iago conversar ou para ele fazer com que eu entenda. Ele é um tolo, Danissa. Não temos mais o que conversar. Tudo bem, Gelo. Mas se eu posso te falar uma coisa, eu conheço ele. E eu conheço você também. Eu conheço a sua história, eu conheço o quanto você sofreu, mas eu também sei o quanto ele sofreu longe da gente todo esse tempo. Imagina só você chegar aqui e ver que a vida que você deixou para trás já não existe mais e que a sua esposa está com o seu irmão. É confuso. Eu sei, eu entendo. Mas eu acho sim que vocês precisam conversar, que vocês precisam se resolver ou pelo menos se perdoar de uma certa forma. Não sei, Danissa. Eu só... Iago, vai embora. Gelo, a gente precisa conversar. Não, Iago, eu e você não temos mais nada para conversar. Eu acho que por hoje eu já escutei muito. Perdoa por tudo que eu te falei. Eu estou muito arrependido. Me perdoa. Iago, você mandou eu escolher entre você e a vida da minha filha. O que você esperava? Olha, me perdoa por tudo que eu disse. Eu não sabia o que eu estava dizendo. Eu fui tomado pela raiva, pela dor, pelo sentimento da traição, Gelo. Por favor, me perdoa. Você foi tomado pela raiva contra minha filha? Contra ela, contra você, contra todo mundo, contra o mundo inteiro. Porque ninguém sabe o que eu tive que passar. Para chegar até aqui, agora está do seu lado. E olha só, com quem eu me deparo. Iago, vem cá. Se você não é capaz de me perdoar, o que você está fazendo aqui? Porque existe uma coisa mais importante do que perdoar. O quê? Uma vida sem você, novamente. Você acha que a gente já não teve a dor o suficiente? Não acha que já lutamos o suficiente para poder desistir logo agora? Eu estou cansada de lutar. Você preferiria que eu nunca mais tivesse voltado, não é? Iago. Teria sido melhor. Nós já até fizemos uma despedida para você. Só mantenha as suas mãos longe dela. Tarde demais. Essas mãozinhas aqui já tocaram em todo o corpo dela. Ah, mas agora você vai ver. Não, pare. Parem com isso. Eu não reconheço mais vocês. Olha como vocês dois estão se comportando. Eu não estou conhecendo. Não parecem os homens no qual eu me apaixonei. Parecem dois cachorros brigando por um pedaço de carne. E eu não vou ser no troféu de nenhum de vocês dois. Isso é tudo culpa sua, Iago. A gente estava mais feliz quando nós achamos que você tinha partido. Fica quieto, Pedro. Como que se pode falar uma coisa dessa? Essa é a palavra que saiu de um homem. Que saiu do mesmo ventre que eu. E que eu posso esperar dos outros, né? Ah, então seja bem-vindo ao mundo real, irmão. Eu cometi muitos erros. E eu sei também que os erros que você cometeu foram só para compensar a minha partida. Mas agora eu estou aqui, meu amor. Eu estou aqui. Gel, eu sei que podemos começar do zero. Sem pessoas atrapalhando. Sem erros do passado. Somente eu e você. Podemos voltar a ter aquele amor que só eu e você sabíamos que tínhamos. Não. Não me toca. Gel. Mas foi isso que eu te pedi há um tempo atrás. E você teve a coragem de olhar para mim e falar que não ficaria ao lado de uma mulherzinha como eu. A mulher que você diz amar tanto. Mas, meu amor. Não me chame, meu amor. O melhor é você fazer. É você ir embora daqui, Iago. Eu não vou a lugar nenhum. Então vai eu. O quê? Do que você está falando, Gel? Eu estou falando que eu vou embora. Dessa vez vai ser eu. Acho que é isso que eu mereço. Dessa vez eu me escolho. Eu tenho noção. Do que eu posso me amar, mais do que vocês dois podem. E eu preciso achar a mulher. Aquela que existe dentro de mim. Que sempre foi guerreira e batalhadora. E eu quero acordar todos os dias e olhar no espelho. E ver essa mulher. Que luta todos os dias. Apesar de qualquer coisa que aconteça com ela. E eu quero ver os olhos da minha filha. Feliz por ter uma mãe como eu ao lado dela. E eu sei que ao lado de vocês, isso não vai ter. Não se atreva. Eu prometo para mim mesmo. Que se você passar por essa porta... Vocês nunca mais me verão. Porque é isso que eu quero. A partir que eu passar dessa porta, eu vou viver a minha vida junto com a minha filha. E vocês vão poder viver normalmente, sem nenhuma interferência nossa. Você está se esquecendo, Gel? Porque ela é minha filha também. É, Pedro. Então tente tirar essa menina de mim. Porque daí você vai ver o que uma mãe... Uma mãe não. O que uma leoa é capaz de fazer pelo seu filhote. O que uma mãe não é capaz de fazer pelo seu filhote.